É, igual, a galera do MyTime vê sempre simples, de tênis, de calça jeans, camiseta e tal, mas nas empresas eu não vou assim, né? Na empresa eu vou de social, vou de calça social, vou de sobretudo, tudo, vou maquiado, cabelo arrumado, por quê? Porque eu presto uma consultoria, eles querem uma consultora bem vestida, não uma pessoa que vai entrar de qualquer jeito e vai falar pra eles fazerem alguma coisa, que autoridade eu vou ter? A minha roupa, ela comunica alguma coisa, entendeu? Comunica um posicionamento, uma autoridade, né? Diferente com a galera do esporte, se eu chegar toda social aqui, eu não vou me comunicar com vocês, entende? Então, eu preciso, né, estar bem com a minha imagem pra dar a consultoria nas empresas, se eu ganho mais. Esse é o problema da galera, a galera quer, a galera dá luta. Aí o personal, deixa eu chegar no personal, peraí, o cara ele quer dar um personal de 200 reais e quer chegar, exemplo, com um aparador furado, é a imagem dele, a ferramenta de trabalho dele, quer chegar de regata rasgada ou, sei lá, 100% rap, expressão ativa, mas é o crime, tipo assim, sabe? Tem que ter noção. Eu sei que a galera, muita gente tem noção hoje, vai arrumadinho, mas tem uns ainda que não tem. E tentar, e saber falar também. Eu tava conversando com os moleques aqui, aqui do salão de baixo, eles alugaram meu salão aqui, montaram um salão de cabeleireiro. Eles, ah, e tal, pai, não, parça, não sei o que, truta, não sei o que, pá, tá ligado? E eu tava explicando pra ele, falei assim, olha, vocês pretendem um dia sair daqui e montar um salão, sei lá, num shopping, em algum lugar? Pô, parça, a gente quer, não sei o que, tá ligado? Falei assim, ó, acho que primeiro de tudo vocês vão ter que mudar a postura de vocês, porque uma coisa a galera aqui gosta do jeito que vocês falam, todo mundo aqui é favela, ninguém liga. Mas é uma verdade. É uma verdade. Mas se você se comportar dessa forma aí, pra um público mais elitizado, vocês não vão atingir esse público. Exatamente. E acontece muito isso, que a galera da luta acha que, tipo assim, nada contra o funk, contra essas coisas, mas eles não sabem se posturar e conversar. Porque se você quer atingir um público, uma pessoa que tem uma condição financeira maior pra poder pagar, fazer jus daquele seu trabalho ali, acho que você tem que primeiro, pelo menos, tentar falar português correto. A imagem, você sem falar nada, a sua imagem tá falando por você. Então, o que você veste é a sua imagem, você tem que investir nela. Se você quer ter um valor, um bom valor, um valor que as pessoas olhem e tenham vontade de conhecer o seu trabalho, você tem que ter uma boa imagem. Depois, você tem que abrir a boca e falar, certo, aí vem o segundo problema, que é o maior problema. Os meninos andam bonitinho, arrumadinho, mas às vezes na hora de falar... É um caos. Puta merda. É difícil. Então, a comunicação é tudo isso, entendeu?